Bom dia pra todos os amigos aí que acompanham o Casal Fantasminha Que faz parte do Clube da Pajeira do TR4 Do nosso grupo também do Telegram, né? Pessoal, bom dia! Eu tô gravando aqui na borda da Pajeirozinha, ó Tá? O tempo tá um pouco nublado aí, como vocês estão vendo aí, ó Então, a imagem, como é gravada com o celular Já não fica lá essas coisas todas, né? Pessoal, eu tô gravando esse vídeo hoje Vamos aqui dando uma voltinha aqui com a Pajeiro TR4, né? Esse vídeo vai ser um vídeo mais polêmico, tá? É como alguns vídeos que eu tenho gravado, não... Na realidade é o seguinte Eu gosto muito de gravar vídeo Me engasguei, gente Eu gosto muito de gravar vídeo E um dos vídeos que eu mais gosto de gravar É quando passeio na praia, né? Que aí você utiliza o 4x4 Você pode brincar com o carro, né? Que na realidade a verdadeira vantagem desse carro É você poder brincar com ele, né? Ultimamente eu não tô indo à praia Até porque depois que eu peguei aquela gripe, gente Minha garganta ainda não ficou 100%, sabe? E eu sou aquele cara meio teimoso Que eu já devia ter ido pro médico há muito tempo Mas vou enrolando, vou enrolando, vou enrolando Depois eu tô chorando, né? Já deveria ter ido Vou fazer aqui, ó, volta aqui Já era pra mim ter ido, tá? Inclusive eu vou passar aqui no posto Botar um pouquinho de combustível aí, ó Isso vai dar pra ver, tá quase zerado o carro Bem pouquinho combustível Pessoal, esse vídeo aqui, como eu já falei pra vocês, tá? Muita gente passa mensagem pra mim Eu gosto de responder às vezes a mensagem Gravando outro vídeo, sabe? É perguntando qual carro que deve comprar Pajero TR4 ou Atrac Então assim, cara, é complicado Porque assim, eu tenho um Pajero TR4, tá? Já andei na Atrac E algumas pessoas, ah, me fala qual carro que eu devo comprar Eu vou parar aqui, gente, conversando com vocês aqui Inclusive, ó, Pajero TR4 Outra aqui, ó Aqui do meu lado Vou até parar aqui do lado dessa aqui Que eu tô gravando o vídeo Olha como essa tá bonitinha também, essa vinho aí Não sei quem é o dono, ó Mas tá bonitinha, né? Vou botar aqui uma do lado da outra, né? Aqui eu vou gravar o vídeo Aproveitar aqui Botar aqui a nossa aqui, a pretinha, né? Depois eu vou fazer um vídeo polêmico aí Vocês botam o nome no carro de vocês Essa aqui, ela tem um nome, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aí E vou falar um pouco depois sobre o nome Mas o motivo do nome Quem acompanhar esse vídeo vai saber Que é exatamente por esse motivo aí, ó Que às vezes onde eu paro tem um carro do lado, né? Igual, Pajero TR4 do lado Coincidência ou não? Por isso que eu acabei Carinhosamente botando o nome do meu carro Mas eu não vou dizer o nome dela agora não, tá? Eu costumo brincar com vocês Todo mundo de louco e doido Todo mundo tem um pouco, né? E... Eu também Só acho que eu sou mais doido do que louco, sei lá E acabo botando o nome nos meus carros também Meu bug, ele tem também um nome, tá? Depois eu também vou passar o nome do bug também Engraçado que eu boto o nome nos carros É normal, né? Cada um bota o nome no apelido que quer, né? É que é a... Deixa eu lembrar aqui da Pajerozinha TR4, né? É um carrinho muito bom Tá O vídeo, ele basicamente A gente falou o seguinte, né, pessoal? É... Pra gravar esse vídeo É... Porque... Qual o melhor carro? Pajero TR4 ou TRAC, né? Cara Eu quando eu fui Tem que eu não melhore, não Eu quando eu fui comprar esse carro, tá, gente? Eu pensei muito Muito, muito mesmo Inclusive eu dei uma volta na TRAC Eu tenho alguns amigos aí Que acompanham o canal Porque nosso canal, o Dono YouTube Ele é Pajero TR4 e Veículos 4x4 Então tem alguns colegas nosso aí Da TRAC, né? Então assim Eu vou falar a minha opinião Não quero que ninguém chateie comigo É minha opinião, tá? E... A minha opinião, é lógico É o seguinte Eu preferi a Pajero TR4, tá? Ah, então você tá dizendo que a Pajero TR4 é melhor do que a TRAC Não, não Pelo contrário É... Eu posso dizer o seguinte pra vocês O que que... Minha opinião, tá? O que que eu achei Eu dirigi uma TRAC Eu achei a TRAC mais macia Como todo carro da Chevrolet Ele é um carro bem mais macio Do que a Pajero TR4, tá? Ah, você vai dizer Ah, não Mas a TRAC Ela tem motor Suzuki Ela é... Da Suzuki Cara Ela é motor Suzuki Ela é caca de marcha Suzuki Ela é... Praticamente toda Suzuki Foi só colocado o emblema da Chevrolet Mas por incrível que pareça Ela pegou uma característica Da... Dos carros da Chevrolet Ela é macia Ela não é um carro duro Como a Pajero TR4 Entendeu? Aí o outro vai dizer Ah, mas eu não acho que minha Pajero TR4 dura Cara, tudo bem A minha Pajero TR4 Ela é dura Tá? Ela é um... Um... Eu posso dizer pra você Um jumentinho Tá? Outra coisa Dirigir a TRAC na estrada Eu achei a TRAC mais estradeira Do que a Pajero TR4, tá? Eu achei a TRAC Ela... 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 Ela tanto anda mais Ah, não Mas ela não anda mais nem Porque ela tem 128 cavalos de potência E a TR4 tem 140 Cara A TRAC que eu dirigi Eu tive a sensação Que ela andava mais do que a TR4 Entendeu? Eu posso estar enganado O cara pode botar um TRAC e uma TR4 aí junto E dizer que não é Tranquilo Sem problema nenhum Mas eu particularmente Eu achei a... A TRAC Certo? A que eu dirigi, né? Não sei se ela tava chipada Eu não sei É... Porque como eu digo pra você Gente, eu entendo de carro igual a você Muitos de vocês, né? Porque tem gente aí do grupo que entende bastante Eu sou um cara comum Sou só um viciado pro carro Adoro carro Mas não entendo bolufas de carro, né? Mas... Procuro comprar meus carros eu mesmo Eu não levo pra ninguém olhar Eu vejo se o carro tá com o motor trelando Eu dou uma olhadinha em tudo e compro Vê se tá lacradinho Se não foi batido e compro, tá? Então assim, ó Resumindo aqui É... Pra vocês poderem entender Eu fui dirigir a TRAC Eu achei a TRAC O câmbio de marcha dela Horroroso Duro Entendeu? Essa que eu dirigi Ela era um câmbio mais seco A da Pajero TR4 Ela é um câmbio mais macio Mais gostoso de se passar Na estrada, certo? Eu achei a TRAC Que eu dirigi Mais veloz do que a TR4 Que eu tenho Entendeu? Eu achei ela mais... É... Com desempenho melhor Entendeu? Também achei o consumo Certo? Da TRAC Melhor do que a Pajero TR4 Isso foi dois pontos Que me balançou A comprar a TRAC Certo? Primeiro ponto Foi... Que eu achei ela mais... Eu achei ela bastante macia Aliás, não dois pontos Não, foram três, né? Eu achei ela mais macia Do que a Pajero TR4 O segundo ponto Eu achei ela mais econômica De combustível Do que a Pajero TR4 Até porque a Pajero TR4 São 140 cavalos A TRAC Só são 128 Se eu tiver errado Meus amigos Vocês podem me corrigir Eu não tenho um problema Nenhum de ser corrigido No vídeo, tá? Pode corrigirem, tá? Mas o que eu vi Foi isso aí É... Eu achei a TRAC Mais ligeira do que a TR4 E achei a TRAC É... Menos bebarrona Ou menos gastadora De combustível Do que a... Pajero TR4, né? Isso aí foi o que eu senti Tá, gente? Parece que a TRAC Gente, não tem ela Gasolina e álcool É isso? Alguém poderia me corrigir Isso aí? É... Eu não me lembro Se a TRAC Ela saiu flex Eu acho que a TRAC Ela só tem a gasolina Vocês me corrigem aí Se for possível, né? Só que eu achei A TRAC Mais econômica, tá? É... E por que você Comprou a Pajero TR4? Cara Quando eu fui comprar Meu carro Eu queria um carro Pra eu poder Passear na areia Brincar E ter um pouco De segurança E a TR4 Por todos os canais Que eu verifiquei Ela parece Né? E eu Posso até concordar Isso aí Que ela é um veículo Mais forte Ela não é um veículo De quebrar Entendeu? Ah, e você tá dizendo Que a TRAC quebra? Não, eu tô dizendo o seguinte Que a Pajero TR4 É... Conhecida como ela Sendo um carro Mais forte Do que a TRAC Entendeu? Ela... Ela dá menos manutenção Do que a TRAC Né? E as peças da TRAC Também Como Todos As maioria Do carro Da... Da Suzuki Né? Eles tem uma super dificuldade De você encontrar peça Aqui Pelo menos aqui no Ceará A gente tem dificuldade De encontrar peça pra ela Uns vai dizendo Ah não Encontro todo canto Cara Eu... As pesquisas que eu fiz Foi que tinha mais dificuldade De encontrar peça Pra ela Entendeu? E eu achei A Pajero TR4 Mais Jeep Entendeu? A TRAC Mais automóvel Então assim É o que eu costumo dizer assim Dizer qual é a melhor A Pajero TR4 A TRAC Seria É... É impossível Né? Pra mim eu acho impossível Porque eu acho Todos os dois carros Maravilhosos Muito bom Todos os dois carros Um ganha numa parte E outro ganha na outra Inclusive tem um vídeo aí De um cara que botou no YouTube Fazendo tipo uma... É... Conferência entre os dois carros Né? Eu particularmente acho assim A TRAC Mais econômica Eu acho a TRAC Mais ligeira Do que a Pajero TR4 Apesar que tem menos Cavalo de potência Pelo menos a TRAC Que eu dirigi Tá pessoal? Que eu fui testar Pra poder comprar o carro A Pajero TR4 Eu achei ela um pouquinho Mais manquinha Tá? É... Mas nada que assuste ninguém não Ela anda bem Entendeu? Pelo menos a minha mecânica Ela anda muito bem Não sei como é que é a automática Tá? Um amigo meu Tem uma automática Diz que é... Que é muito lerda Muito manca na estrada Não sei se... Se isso confere Tá? Mas depois eu vou pegar um carro automático A Pajero TR4 automático E vou dirigir Então assim A minha anda muito bem Mas eu achei a TRAC Mais automóvel Mais gostosa Pra dirigir Na estrada Tá? Também um pouco mais econômica Agora se é que é assim Quem quer estilo desse tipo de carro Ah, outra coisa Eu gosto Eu sempre gostei mais do design Da Pajero TR4 Ela me remota mais Jeep Eu não gosto do modelo da TRAC Isso é questão de gosto de cada um Já vi pessoas dizer Que só gostam do modelo da TRAC Mas eu particularmente Eu prefiro O modelo da Pajero TR4 Uma das coisas Que me fez comprar a Pajero TR4 Ah, uma das segundas coisas Que a manutenção da Pajero TR4 É mais difícil de acontecer É só mais a manutenção básica As peças são mais fáceis De a gente conseguir adquirir Certo? E ela mais Jeep Ela Eu acho ela mais bruta Entendeu? É uma questão Minha Opinião minha Eu acho ela mais bruta Ela tem a reduzida dela Que é mais pesada Mais bruta Né? Por isso que eu optei Comprar a Pajero TR4 Tá bom? Então assim Meus amigos aí Que tem a TRAC Não estou falando mal da TRAC Como eu estou dizendo E repetindo É Se você comprar uma TRAC Ou comprar uma Pajero TR4 Você tem um 4x4 Isso que é importante É maravilhoso Qualquer um É O importante é você ter Um carro 4x4 Tanto faz um S10 Uma D20 Como que faz um Jeep Um Troller Né? Você passa a Fazer parte do grupo Dos 4x4 Que é um grupo maravilhoso Cheio de amigos Cheio de gente boa Entendeu? Você muda seu estilo de vida Eu aconselho a todo mundo Comprar um 4x4 Independente de ser TRAC De ser Pajero TR4 De ser Troller Né? É O importante é exatamente isso É você ter um 4x4 Tá pessoal? E assim Não tem como você decidir Qual é a melhor Pajero TR4 ou a TRAC Muitos amigos meus aqui Da Pajero TR4 Também Talvez me critique Não A Pajero TR4 É mil vezes melhor Cara É Vai ser dependente De gosto de cada um Tá? É E outra coisa É meio complicado É que nosso grupo Ele é de Pajero TR4 Entendeu? Então se você fizer Pergunta no grupo Do 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 Instagram Ou no grupo Do Telegram Qual o melhor carro A Pajero TR4 Ou a TRAC Eu acho que vai ser Unânimo Todo mundo dizendo Que vai ser a Pajero TR4 Se você for lá Para o grupo Do Da TRAC E perguntar Vai ser unânimo lá Todos dizerem Que o melhor carro É a TRAC Do que a Pajero TR4 Eu Estou dizendo A minha opinião De dono Eu dirigi Uma E dirigi outra Não sei Se a que eu peguei Era chipada Ela tinha alguma Acessória a mais Eu achei ela Mais ligeira Do que a minha Né? Estou falando Ou a minha Estava mais manca Né? Não sei Foi a minha opinião De dono Eu achei a TRAC Mais econômica Do que a Pajero TR4 Fiquei dois dias Com a TRAC Tá? Em compensação Eu optei Pela Pajero TR4 Porque eu achei Ela mais bruta Eu achei Ela mais forte Eu achei Ela É Melhor Certo? Para o areal Para a lama Que era mais ou menos O meu estilo Que eu estava querendo Entendeu? Pessoal Vou encerrando o vídeo Que está ficando Muito alongado Tá? Só lembrando Compre uma Pajero TR4 É maravilhosa Ou compre uma TRAC É maravilhosa Vai depender De cada um de vocês Dirija um carro E dirija outro carro E olhe Qual é o melhor O carro melhor Que vai se adaptar A sua necessidade O melhor carro Pessoal É aquele Que melhor Ele se adapta A nossa necessidade Entendeu? Esse para mim É o melhor carro Tá bom? Um abraço a todos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo